Eu queria que vocês batessem palmas pro meu primo, Ronan, o Vera do Arrocha! Bruno Duarte! Eu apostei todas as fichas nesse amor, achei que esse nosso lance ia dar certo, foram momentos de alegria e de prazer, não dá mesmo pra esquecer. Agora aqui tá tão deserto, mas é verdade as coisas são bem diferentes, o seu carinho não é mais daquele jeito, sentir o seu amor distante é tão ruim, Não dá pra viver assim, tira essa dor do meu peito. E se decide o que é que vai fazer, se vai embora ou se quer ficar comigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, tome o rumo logo pra valer, nosso amor corre em perigo. Mas é verdade as coisas estão bem diferentes, o seu carinho não é mais daquele jeito, Sentir o seu amor distante é tão ruim, não dá pra viver assim, tira essa dor do meu peito. Vê se decide o que é que vai fazer, se vai embora ou se quer ficar comigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, tome o rumo logo pra valer, nosso amor corre em perigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, tome o rumo logo pra valer, nosso amor corre em perigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, nosso amor corre em perigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, nosso amor corre em perigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, nosso amor corre em perigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, nosso amor corre em perigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, nosso amor corre em perigo. Meu coração já não aguenta mais sofrer, nosso amor corre em perigo. Obrigado.